Fala galera do YouTube, beleza? Um abraço, tudo certo com vocês? Tamo na ativa! Então gente, tudo certo por aqui, graças a Deus, dentro da pezinha aqui gente, pra deixar mais um recadinho pra vocês aí que acompanham o meu canal. Você que é motorista autônomo, seja empregado, você que é da transportadora mesmo, o recado aqui é pra ambos os dois, pra mim, pra você, é positivo? Então galera, como vocês sabem, a Sontra Cargo é o meu patrocinador do canal do YouTube. Orgulhosamente, parceria fechada e tamo honrando a camiseta juntos aí, passando informação boa pra vocês, informação útil sobre cargas. Então, a Sontra Cargo é um aplicativo de cargas, que eu já falei pra vocês em outros vídeos, volto a falar, gente, que eu não tenho, não tô aqui pra falar de uma coisa ruim. Desde quando a gente assinou o contrato com a Sontra, já faz mais de ano que a gente tem um contrato, a gente entrou num consenso assim pra falar aquilo que eu realmente acho, né? Porque vocês já me conhecem de um tempo aí, eu sou uma pessoa bem direta, eu não gosto de meia, coisas pela metade, eu gosto de falar a verdade, daquilo que eu conheço, daquilo que eu uso, a experiência na qual eu tenho. Quando eu comecei a fazer propaganda pra Sontra, quando a gente assinou o contrato, eu trabalhava na Bela Ver, puxava minhas cargas frigoríficas lá, sempre falei nos vídeos. Eu puxo carga da empresa, né, que lá a gente puxava carga da empresa, mas as experiências através do William, que é o caminhão nosso, que é próprio, a experiência nossa, do nosso caminhão, como tava sendo. E sempre foi muito positivo, gente. Em primeiro lugar, é gratuito. Você baixa gratuitamente. Vai lá no Play Store e bota pra baixar, mas em toda a descrição dos meus vídeos, eu sempre coloco o link da Sontra, pra que fica muito mais prático pra vocês. Tanto nas postagens aqui do canal, quanto na página Sheila Bela Ver Oficial, eu sempre coloco lá o link da página, você entra diretamente na página, você clica em cima do link, gente, que tá tanto na descrição do vídeo, quanto em algumas postagens da minha página no Facebook, você entra na descrição, clica em cima, tu já entra direto na página. Vai lá. Você se cadastra, é gratuito, gente, não tem custo nenhum, qualquer tipo de aparelho baixa. Tá muito ao nosso alcance hoje em dia as coisas, né? Graças a Deus, a modernidade chegou até nós na estrada e tudo tá muito na nossa mão, né? Então, galera, voltando ao que eu tava falando. É rápido, gratuito, né? Você não paga agenciamento. Tem alguns aplicativos de carga que cobram agenciamento pra passar o contato da transportadora pra você. A Sontra não cobra, gente, eu garanto. Assim, se tiver algum custo, vai ser lá com a transportadora, mas aí, assim, você vai ver se o frete é bom pra você, você vai fazer a contra-oferta daquilo. Muitas vezes não é o que tá exposto lá que você vai, que é aquilo. Entra lá, pega o contato da transportadora. O William tem um milhão de contato no celular dele, gente. Pensa no celularzinho, vale o celular não vale nada, mas a jamba do celular do William vale uma bolada, porque ali tem contato com força, gente. E ali tem contato bom. Graças a Deus, como você sabe, a gente tá com dois caminhões. Pretendemos comprar um cavalo agora esse ano, que é pra mim, né? Quando eu voltar a trabalhar. Depois da licença é tudo. Se Deus quiser que a gente consiga comprar um cavalo pra mim, vai ser melhor, né? Porque eu sou carreteira, graças a Deus. A experiência é larga com carreta. Então, se for possível a gente comprar uma carreta, pra mim vai ser bem mais viável, né? Tipo, pela familiaridade que eu tenho já com o caminhão, com a carreta, com a manobra, enfim. Eu me sinto muito mais segura dentro de uma carreta do que dentro de um truque, né? E até pro espaço, pro bebê. Mas Deus vai abençoar a gente, que vai dar tudo certo esse ano, que os negócios vão melhorar muito mais. Graças a Deus, eu e o William não podemos reclamar, gente, que tá ruim pra nós. Porque não está, a gente tá tendo bastante carga e um dos nossos aliados é a Sontra Cargo. A gente, assim, ó, através da Sontra, a gente já fechou a parceria com várias transportadoras, gente. Com várias, sabe? Por isso que eu digo pra vocês, é um negócio bacana, gente. Não é só o que tá ali. Entre em contato com a transportadora. Você pode fechar um contrato amanhã depois que vai ser melhor pra você. Sabe? Tudo vai, ó, a cabeça. Tem que trabalhar com a cabeça, gente. Não é trabalhar com o peso do caminhão, com o motor do caminhão. Primeiramente, trabalhar com a cabeça, sabe? A inteligência. E isso, como eu digo, eu me espelho muito no William. A maneira que o William trabalha é invejável, sabe? Ele trabalha assim, ó, com a cabeça e pensa lá na frente. Ele vai bolando uma coisa aqui, bolando uma coisa ali. Uma coisa que a gente faz bastante e que nos ajuda bastante no fechamento do mês, tanto no VM quanto na pezinha, é os complementos, gente. Que nós temos algumas cargas já que já tá fechado, já tá certo, né? Tanto na ida quanto na volta. Tudo levinho. A gente só anda com o máximo 5 mil quilos, que é o quê? Economia onde? No pneu, na manutenção e no combustível. Tu vai fazer uma média bem melhor. Andando leve, por incrível que pareça, o frete dá melhor, gente. A gente tá fazendo, graças a Deus, a gente tem um faturamento muito bom. A gente paga a prestação sempre antecipado. A gente consegue manter prestações antecipadas e abastecimento tudo à vista. A gente trabalha de uma maneira, graças a Deus, ó, que se continuar assim, só podemos agradecer a Deus, primeiramente, a nossa força de vontade de trabalhar, né? Que nós temos saúde pra trabalhar. Graças a Deus, preguiça, a gente não tem. E essa parceria que a gente fechou com a Sontra aí, com as transportadoras que a gente tem contato através da Sontra. Então, vai ser um ano maravilhoso 2017, gente. Eu convido vocês pra conhecer o aplicativo. Quem não conhece ainda, e, ó, cabeça funcionando. Bora lá, gente. Eu garanto, tá? E outra coisa também, os pessoal da transportadora. Gente, você que tem transportadora, você entra ali, faz o teu cadastro. Em seguida, alguém da Sontra já entra, aprova o teu cadastro. Agora, 2017, eu e o William, a gente vai começar também a divulgar nossas cargas ali no aplicativo, sabe? Parceria sempre. Aí vocês vão poder também lá ver as nossas cargas lá também expostas. Gente, se Deus quiser, vamos fazer também uma grande parceria aí com o Cheira Transportes. Tá bom, meus amigos? Então, pessoal da transportadora, é muito prático também. Assim que aprovar o teu cadastro, você começa a expor as tuas cargas. Você vai ter o contato de vários caminhoneiros lá. Tu vai poder ligar pra ele e, tipo, você vai conseguir o motorista mais rápido, o caminhão, né? Mais rápido do que, sabe? Então, é só vantagem, tanto pro transportadora, quanto pro motorista, seja autônomo, seja empregado, que tem muito motorista empregado aí que ele tem que se virar com as cargas. Então, ó, tudo que vem pra agregar, eu recomendo, gente. Se Deus quiser, vamos trabalhar, vamos faturar, que, olha, 2017 promete. Positiva, galera? Então, ó, dá moral pra Sheila Belavera aí, pro William. Baixa o aplicativo, se cadastra, que não tem custo nenhum. Então, só pode ser pra ajudar. Um beijo, meus amores. Obrigado pelo carinho, obrigado por assistir e obrigado por fazer o que eu peço pra vocês, tá? Se inscrever no link da Sontra. Um beijo no coração.